Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, da TV SONIC. Uma das dúvidas acerca do vídeo escatológico, como Bolsonaro encontrou esse vídeo, foi finalmente dissipada. Uma outra dúvida, era uma cena espontânea de carnaval de rua? Também. Tem uma matéria hoje no Globo, onde uma produtora de vídeos pornô, que não revela o nome, assume a autoria da performance e da gravação realizada durante o carnaval de São Paulo. Ou seja, primeira coisa, não era uma manifestação espontânea de carnaval de rua, como disse Bolsonaro, e sim uma produção artística, uma encenação, um ato, não era cena de carnaval de rua. E dois, o vídeo não estava disponível publicamente, e sim num site pornô. Se foi produzido por uma produtora pornô, só tiveram acesso a ele frequentadores desse site, até que Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, viralizou para mais de, ao menos, 3 milhões e 400 mil pessoas, de todas as idades, aquilo que seria visto por meia dúzia de adultos que gostam de assistir ou praticar sadomasoquismo. sadomasoquismo, que foi o que vimos naquela performance, é irmão gêmeo da tortura, como se constata ao ler o livro 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade, ou ver o filme Saló, de Pierre Paulo Pasolini. No livro, um grupo de ricaços sequestra homens e mulheres e o subete, trancados num castelo, durante quatro meses, há sessões extenuantes em que todas as perversões são permitidas, e o objetivo é chegar ao prazer, infringindo dor aos outros, ou a si próprio. No filme de Pasolini, que é inspirado no livro de Sade, Oficiais nazistas prendem soldados italianos, fazem deles seus escravos sexuais, e depois os matam. Acho que não é preciso dizer mais nada para explicar por que a cena interessou tanto ao capitão.